Sou Michel, cena 7, e hoje a gente está aqui na OMA Galeria para apresentar minha exposição Labirinto Leve, que faz parte do programa chamado Spotlight. Sejam todos bem-vindos. O meu trabalho é uma busca incessante de encontrar a mim mesmo. Não no sentido egoísta de ser só terapêutico, mas sobretudo porque eu entendo que a minha identidade é a de muitas e muitos. No campo pictórico, no estilo formal da coisa, dominar várias maestrias que vão desde a pintura mais clássica para o realismo, como também para o estilo. E esse estilo é o que eu sou. Quanto mais eu me aproximo dele, mais feliz eu fico. Quanto mais feliz eu fico, mais eu me amo e me entendo. Esse trabalho fala um pouquinho disso. Eu acho que um trabalho bom, enquanto pintura, ele procura ajudar você a andar por ele, por esse caminho. E aí o seu olho não para, você vai trocando. E como eu sou de povo, o povo gosta de contar história. Então eu quero contar história. Quero escrever um poema, um samba com o meu trabalho. Aqui são trabalhos da mesma série. Fauna, né? Tem a fauna número 1, a fauna número 2. E a fauna número 3 e a número 4. E são trabalhos que estão nesse contexto mais geral de juntar todas essas informações, criando um mundo, um planeta, um cenário, uma situação onde, através de umas petáforas, umas analogias, eu procuro contar como eu me sinto, né? no mundo e como que o mundo para mim é também, né? O trabalho Fauna número 1, ele está no Museu de Arte do Rio de Janeiro agora. Esse é o número 2. E são trabalhos onde eu comecei a pensar que seria não só interessante eu impor a matéria, né? A folha, enfim, as tintas, o meu estilo. Mas também compor ao meu estilo pinturas que fossem diferentes do que eu pinto. Então esse é o fauna número 2. E esse é o número 3. Onde eu uso acrílicas, spray, grafite. E crio várias imagens, né? Com associações ao que é a sociedade, né? Um pessoal que, de repente, tem algo de mais precioso para poder contar uma história, um legado. Alguém que está pensando essas coisas, né? Girando frutos. E toda uma estrutura que, muitas vezes, não quer que essas coisas existam, estejam, se sente ameaçado, por elas. Não só um pessoal, né? Mas acho que uma ideologia, alguma coisa assim, uma força que quer privar que algumas histórias permaneçam vivas. E aqui ficou mais palpável a relação que existe entre o desenho e as formas. Para mim é muito importante isso de conseguir trazer para um bom desenho uma pintura boa elementos diversos, né? Perspectiva, uma anatomia mais construída. Saber lidar com essa organização. O peso, né? Quando você põe um elemento, você põe outro. É como se fosse um xadrez, né? Você mexe o peão e você mexe o cavalo e depois você mexe o bispo e o outro peão. E assim você vai caminhando, né? Como... ao jogo. Aqui estão trabalhos um pouco mais concisos. Foi um momento em que eu comecei a pensar também em que eu havia dado um zoom, né? Muito mínimo. E que era o momento de eu dar um zoom próximo, assim, né? De chegar a partícula e deixar para ver a onda em outro momento. Então, criar essas estruturas menores, ativar o espaço. construir essas composições mais micro, assim, né? E claro, a cor como um artifício sempre presente, né? A cor em si já é uma mensagem, uma conversa. Cada elemento que eu vou criando, assim, com o tempo, são símbolos, né? Que eu quero tratar e trazer. Aqui é uma composição também um pouco mais cheia, né? Mais complexa. Onde eu procurei tratar também essa temática que envolve a fauna, a vida humana e as lendas, né? Os mitos, as coisas reais. É isso aí. Aqui são trabalhos mais recentes, onde eu fui muito influenciado pela pesquisa que envolveu a exposição que eu participei, chamada Enciclopédia Negra, que ficou na penapoteca. que são trabalhos que têm uma composição mais concisa, mais contida, e que trabalham com símbolos, elementos, que fazem uma relação direta com as personagens que estão ali. Aqui, no caso, não necessariamente isso, mas também trabalha com um aspecto assim, né? E esse cinza também vem pra dar uma esfriada e conter as cores de uma maneira que abrace, né? De uma maneira mais de goza. E cada um deles vai tratar de um tema muito particular. Nesses... Muito particular no sentido do tema ser particular, né? Mas ele é... Eu acho que os temas são universais, assim. As pessoas vão sentindo eles. Aqui a gente tem várias situações, né? Aqui um resumo delas. Então, eu convido a todas, todos e todes a visitarem a exposição aqui na OMA. Não só a minha, mas todas que a gente produz e tem. E é isso. Aguardo vocês aqui. Até 14 do 12. E tchau, sena 7. Spotlight. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto